Se você busca uma ferramenta para te ajudar na tomada de decisão através de captação de dados de forma mais inteligente, se você busca atingir um próximo nível, onde uma simples análise de dados pode se tornar um insight que vai proporcionar o sucesso do seu negócio, então vem comigo, eu sou o Rafael Nunes, instrutor do Formação de Especialistas em Power BI da Voito, e eu tenho certeza que esse curso será um grande diferencial na sua carreira e nos seus negócios. Vem comigo. Afinal, o que é o Power BI? O Power BI é a solução de Business Intelligence que permite que você compile todas as informações do seu negócio e você extrai essas informações através de relatórios, através de dados, através de gráficos, que vão permitir que você tenha insights diferenciados e com isso você pode tomar decisões muito mais assertivas. O Power BI vai garantir que você tenha a informação certa para a pessoa certa no tempo certo. E isso, com certeza, garante melhores resultados. Mas o Power BI não se resume simplesmente a um software gerador de relatórios. Ele é um sistema que vai permitir analisar o mercado no qual você está inserido e, principalmente, entender as tendências das informações que estão sendo analisadas. O Power BI tem uma solução Self-Service BI. O que isso significa? Ele tem uma solução rápida voltada para usuários de negócios, permitindo que, desde usuários mais avançados quanto analistas de TI, tanto quanto funcionários que estejam começando a tratar com gestão de números, eles já conseguem utilizar esses dados e tomar decisões eficientes para o sucesso do seu negócio. E o que você pode fazer com o Power BI? Você pode transformar dados em visuais impressionantes e, além disso, compartilhar com todos os seus colegas em qualquer dispositivo. Uma das grandes vantagens dessa solução de Business Intelligence é que você pode acessar, inclusive, do seu celular. Esteja onde você estiver, você tem o seu negócio na sua mão. Você pode explorar e analisar esses dados, sejam eles de fontes locais, como o seu computador, mas também o Power BI é amigável com a nuvem. Então, se você já tem o sistema todo adaptado em nuvem, o Power BI encaixa perfeitamente na sua necessidade. A implantação do Power BI é extremamente simples e rápida. E se você tem preocupação com segurança, com o Power BI você tem todo um dimensionamento de segurança e de gestão de equipe para qual informação você pode ser acessada por qual usuário. A aplicação do Business Intelligence permite que você faça uma gestão mais inteligente do seu negócio. E eu posso listar aqui algumas vantagens de utilizar o BI. Entre elas, a identificação de custos sobressalentes e não planejados, a oportunidade de novos negócios. Você vai ter acesso a relatórios acessíveis de dados. Você também vai poder conseguir ter uma resposta rápida a iniciativas de mercado com relatórios online. E você pode também ter uma melhor percepção e insight dos seus processos e do seu negócio através da gestão de dados e indicadores. O Power BI tem recursos que permitem que você veja a informação que não está batendo. Como, por exemplo, um fluxo informacional truncado, um processo que tenha sido interrompido e que, dependendo do tamanho do seu negócio, tenha até passado despercebido, aquela análise que as informações não batem de jeito nenhum, aqueles números discrepantes, e através desses relatórios dinâmicos que o Power BI permite que você tenha, esse tipo de insight é facilmente percebido pelos analistas e gestores. O Power BI é uma solução muito barata, podendo ser até mesmo grátis, dependendo da sua utilização. E, para fechar, o Power BI melhora a cada dia. A comunidade do Power BI da Microsoft é muito ativa. Lá, eles respondem perguntas, eles têm fóruns, webinars, tudo disponível para os usuários, sendo que a própria Microsoft escuta as necessidades dos usuários através desses fóruns, e em cada update vai trazendo melhorias, e os updates são muito frequentes. Mas e agora? Como é o curso de formação de especialistas em Power BI da Voito? Eu vou te passar agora um overview de tudo que contém no nosso curso. O nosso curso de formação em especialistas de Power BI foi desenvolvido em sete módulos, sendo que desde o primeiro ao último nós fazemos um projeto extenso e todo na prática, sem nenhum tipo de enrolação. Aqui você já começa a colocar a mão na massa desde o início. No módulo 1, você vai conhecer os conceitos por trás do Business Intelligence, quais são as vantagens de utilizar o Power BI no seu negócio, e, além disso, entender todo o processo de interface e instalação do Power BI no seu computador. Já no módulo 2, você vai entender como fazer a importação de dados para o seu Power BI. Aqui que começa o seu processo de inserir informações, e você vai entender também qual é a grande capacidade do Power BI em trazer informações de diversas fontes, incluindo na nuvem, para você poder gerar os seus relatórios e obter seus resultados esperados. Já no módulo 3, você faz uma consolidação nesses dados e aprende a criar vários tipos de formatações para que esses dados e números fiquem de forma mais amigável e mais coesa com aquilo que você estiver trabalhando, tendo em vista que o Power BI tem o próprio padrão de formatação dele. No módulo 4, você já aprende um dos grandes segredos do Power BI, que é o poder das relações. Quando você junta bases de dados e informações diferentes, ele cria links entre elas, e, através disso, você pode fazer vários tipos de insights, onde você faz toda aquela análise de dados que nós comentamos agora há pouco, e você vai aprender do zero sobre como criar essas relações de maneira fácil, rápida e muito eficiente. No módulo 5, você vai aprender funções especiais no Power BI, que são as funções DAX. DAX nada mais é do que a linguagem de programação utilizada por trás do Power BI e que você também pode utilizar para criar novas fórmulas e cálculos para gerar os seus relatórios de acordo com as suas necessidades. Quando falamos em programação, parece ser um pouco complicado, falamos em algoritmo, mas aqui no curso de formação de especialistas de Power BI DAV8, esse assunto é bem tranquilo, porque eu vou te explicar passo a passo como você vai tratar isso no seu dia a dia e você vai ter, com certeza, grandes resultados. No módulo 6, entraremos em detalhes sobre medidas, sobre como criar novas contas, novos números, cálculos com números inteiros, tudo direitinho para você poder fazer novos cálculos e ganhar novas possibilidades para poder gerar resultados ainda mais impressionantes. E o nosso último módulo, que é o módulo 7, nós vamos pegar todo esse conhecimento adquirido ao longo do curso e vamos criar um grande dashboard com várias informações, vamos aprender a utilizar vários tipos de gráficos, entender quais são as suas reais necessidades, como você pode configurar esses gráficos, formatar esses gráficos, a fim de que fique um relatório bonito, um relatório apresentável, um relatório onde você vai conseguir gerar informações e, assim, ter todos os insights necessários para poder achar a informação que vai ser essencial para você garantir o pulo para o próximo passo do seu negócio. Olha, uma coisa eu garanto para você, o Business Intelligence veio para ficar e a sua proliferação e aprendizado é inevitável. As empresas precisam de informações assertivas, precisam de pessoas capacitadas para lidar com esse tipo de informação e, então, o quanto antes você aprender a utilizar essa ferramenta, você vai se destacar no mercado de trabalho, vai melhorar a sua performance no trabalho e, inclusive, vai te ajudar na execução das suas atividades comuns e sua rotina do dia a dia na empresa. Seja você um administrador, um engenheiro, um psicólogo, gerente, analista, não importa. O Power BI vai fazer parte do seu futuro, cada vez mais empresas estão aderindo ao Power BI como uma solução de Business Intelligence, com isso a comunidade cresce ainda mais, então, para garantir o seu diferencial e garantir a sua sobrevivência no mercado, saber de Power BI é cada vez mais fundamental. E se você é estudante, eu tenho uma ótima notícia para você. As vagas onde o conhecimento de Business Intelligence e de Power BI estão crescendo cada vez mais. Então, corra, agarre essa oportunidade para poder adicionar esse conhecimento no seu currículo e conquistar aquela sonhada vaga no mercado de trabalho. E aí E aí E aí